O que é o Roger Guedes? O Jogo da Volta, larga o pijama, bota uma calça jeans, uma bermuda, vá para o campo, pelo amor de Deus. Disparado o melhor time do futebol mineiro. Vai para o quê? É disparado hoje o melhor time do futebol mineiro. Tudo com você, né? A organização, a qualidade técnica e tática. É claro que o Sampaoli está chegando agora, vai começar fazendo trabalho, o Cruzeiro está tendo todos os problemas. Mas assim, o futebol que hoje o América apresenta e a consistência do América é o favorito a ser campeão mineiro. Disparado. Você veja bem, está jogando tão bem fora que a Feuvela pressionou o tempo inteiro, ele soube se defender, soube se segurar. Aí que tal o detalhe? Era sobre isso que eu ia falar. Eu acompanhei o jogo atentamente, saí daqui e fui acompanhar o jogo. É preciso mais. O América foi sufocado, foi amassado e esteve a ponto de perder o jogo até por mais de um gol. Felizmente, deu certo. Então, o próprio treinador reconhece isso. O Lisca não gostou da atuação da equipe dele. Gostou do resultado, mas não gostou da atuação. Então, ontem o América ficou bem abaixo do que ele vem mostrando até em nós. Mais uma partida que o Lisca chama atenção para isso, né, Carlinhos? Domingo ele falou sobre não ter jogado bem contra o Boa Esporte e ontem novamente. E o América ainda assim, não jogando bem, teve a oportunidade no último lance do jogo de quase sair com a vitória, quase sair com o resultado ainda melhor de Araraquara para o jogo da volta. Mas é um risco muito grande e o que se observa é que os adversários estão subindo o grau de exigência. Por quê? Porque estão vendo o América jogar. Estão anulando as principais jogadas. É preciso melhorar o repertório para voltar a surpreender. Para você, Menando, foi o resultado em 0 a 0, apesar de sufrer uma beleza. O resultado de campo foi muito bom, né, 0 a 0, mas pelo que o América jogou, ficou a interrogação, né? Aqui no Independência vai ser complicado, né? Como alguém já colocou aqui, vai ser muito importante o apoio do torcedor. Alguns jogadores vão ter de elevar técnicamente e taticamente a condição do time, no conjunto, na força. E dentro também, que também já foi muito bem colocado aqui, essa organização do América, né, prevalecer no jogo, que vai ser um jogo muito complicado, mesmo com os desafios que a Ferroviária também vai enfrentar antes do desafio aqui no Independência. Mas se o América tivesse um pouco mais de torcida, se fosse a campo, o América hoje seria um clube a ser copiado. A verdade é essa, copiado. Como o Atlético Paranense hoje é um... Mas... Não é vergonha nenhum se você procurar saber o perdão. Como é que você faz para você manter esse equilíbrio, ter esse dinheiro todo que tem em caixa, ganhar título igual você ganha? Como é que eu falo? É verdade. Não é certo? O custo é muito baixo, né, e com um pouquinho de recurso você consegue fazer um bom trabalho, você consegue satisfazer, você consegue satisfazer. Mas é a vaidade, Carlos Cruz fala isso mais aqui, a vaidade é um negócio terrível no ser humano, ainda mais nenhum, viu? Meu Deus do céu. O segredo está em você separar o sucesso administrativo do desportivo. Você não depender do sucesso desportivo para fazer caixa, administrar bem o seu clube. O Atlético Paraná fez isso muito bem, o América caminha para isso, uma independência financeira para não depender de resultado de campo. E isso passa por muitas pessoas, né? Uma construção de você ter um diretor de futebol, um gerente de futebol, pessoas alinhadas em uma filosofia. Um presidente honesto. A honestidade tem que ter, óbvio, senão não dá certo. Imagina você. Um presidente honesto é importante. Ramon, o Carlinhos está muito bem preparado para avaliar isso. 40 segundos. Porque ele ficou 10 anos dentro do América. O América não consegue essa arrecadação que eu já tive com a Copa do Brasil, não consegue. Quase 5 milhões. Com bilheteria, com publicidade, com absolutamente nada. Esse dinheiro vai ser muito importante para o América chegar no ano que vem a Série A, se esse é o objetivo. E ele está tão preocupado que deve colocar time misto, reserva no domingo, para poupar alguns jogadores para o jogo de quarta-feira, que é o jogo da volta contra o Ferroviário. E vou dizer, mano, chegando ao final do programa, a Dils Batista é o treinador do Cruzeiro. Aqueles, a fute que já tinha demitido a Dils, mandando ele para Curitiba, lugar dele em Belo Horizonte. Antônio Melani, muito obrigado. Um grande abraço. Eu que agradeço. Um abraço para você, Luciano. Aí no Flávio Maxo Lisboa, viu? Aqui, ó, do coração. Também, galo. É de vera, Carlos, que você está vendo? Fica com Deus. Muito obrigado. Um abraço bonito, amigos. E a Dilsson, reveja conceitos. Você fica. Estefano, mais uma vez, amigo, ó. Eu que digo, de coração, obrigado pela sua participação. Obrigado, Ramon. Amigos, telespectadores, muito obrigado. Muito feliz de estar aqui sempre. Adriano, nem vou falar. Obrigado, viu, Machinho? Obrigado a todos vocês. Você não soube, não, viu? Obrigado a TV Horizonte e até a próxima, né, Ramon? Se Deus quiser, vocês corrigem. Vocês tinham demitido a Dils, volta atrás aí. Vocês tinham demitido. Volta, vai. Não foi demitida, não. E o cabeleireiro? Ele vai ficar mais um pouco. E o cabeleireiro da tarde? Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.